Gente, falando aqui da volta da desoneração dos impostos, a gente citou mais cedo, tem um setor muito incomodado, que é o setor de etanol. Para eles, a manutenção da isenção dos tributos da gasolina seria um atentado econômico. É site da CNN Brasil, Lula era um entusiasta do setor sucro-alcooleiro, mas agora eles estão aí fazendo pressão. A única união da indústria de cana-de-açúcar e bioenergia e também a FNS, que é o Fórum Nacional de Sucro Energético, eles enunciaram aí um comunicado dizendo que é um atentado econômico, ambiental, social e jurídico manter a isenção de tributos sobre a gasolina. Por que isso? Porque à medida que você diminui força, diminuição do preço da gasolina, isentando uma parte dos impostos para esse combustível, você tira a competitividade do etanol, que é um combustível mais barato, mas que você não tem uma explosão de... digamos, você aumenta o consumo do carro. Então, é uma conta delicada, só que se você força a gasolina, você tira a competitividade do álcool. É por isso que o setor está reagindo e fazendo pressão aí. São dois meses nesse jogo que a gente vai acompanhar de pertíssimo aqui no 360, como sempre. A gente vai acompanhar de pertinho aqui no 360, como sempre.